Rosto de menina, corpo de mulher Vem pra Macaé, eu perguntei o que ela quer Ela falou pra mim, então eu vou contar pra tu Espalhou pra geral, que queria a peru Então toma, vai tomar a peru Então toma, vai tomar a peru É o DJ Machado, que vai tacar em tu Ah, então toma Roto de menina, corpo de mulher Vem pra Macaé, corpo de mulher Vai tomar a peru Vai tomar a peru É o DJ Machado, que vai tacar em tu Ah, então toma, vai tomar a peru Tom toma, vai tomar a peru Tom toma, vai tomar a peru É o DJ Machado, que vai tacar em tu Ah, então toma, vai tomar a peru Tô botando nela 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 pode botar... rock green rappor Ai cara Pode botar P �� æ A æ æ mad A æ æ æ Rosto de menina, corpo de mulher Vem pra Macaé, eu perguntei o que ela quer Ela falou pra mim, então eu vou contar pra tu Espalhou pra geral, que queria a peru Então toma, vai tomar peru Então toma, vai tomar peru É o DJ Machado que vai tacar em tu Ah, então toma Roto de Macaé, Macaé Toma, vai tomar peru Então toma, vai tomar peru É o DJ Machado que vai tacar em tu Ah, então toma, vai tomar peru Então toma, vai tomar peru Então toma, vai tomar peru É o DJ Machado que vai tacar em tu Ah, então toma, vai tomar peru Tô botando nela Caralho, passando aqui na rua agora A novinha, caralho o pitbull tá feio pra caralho Day 2 latidão pra ela Ruff, Ruff Ruff Rff Rff E chamei na orelha dela R informative Pode botar, pode botar, pode botar Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Pode botar, 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 botar Pode botar Ai caralho R.H.I.P R.H.I Paca ¿Qué es lo que está esperando en el clima? ¿Qué es lo que está pasando en el clima? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se presenta en el clima? ¿Qué es lo que está pasando en el clima? ¿Qué es lo que está pasando en el clima? Tchau, tchau